Bom dia pra vocês, são 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. Depois do primeiro fim de semana de visitas, uma revista prendeu facas, munições e celulares no Compagia. A repórter Priscila Mello traz as informações. É isso mesmo, a revista foi feita nos quatro pavilhões da unidade prisional Anísio Jobim. Foram encontrados 26 celulares, 19 munições de calibre 80 e uma munição de calibre .40. Um serrote também foi encontrado, três alicates e tesouras, oito facas, além de chips para celulares, pendrives e até uma pulseira de saída de visitantes. Segundo o secretário da CEAP, o objetivo da revista é para intensificar a fiscalização e a retirada de materiais ilícitos. A revista foi feita pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a Polícia Militar. Priscila Mello para o Boletim Tempo. E a chuva de mais de seis horas causou alagamentos na capital. O Corpo de Bombeiros recebeu 30 chamados e a Defesa Civil registrou 50 ocorrências. No Conjunto Boas Novas, na Zona Norte, as ruas viraram um igarapé. Mais de 20 casas alagadas. Dona Angelina sofreu para conseguir salvar alguns objetos. A minha sobrinha estava aqui e eles me ajudaram, senão eu tinha perdido tudo. Geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo. Mesmo assim tem alguns objetos que ainda correm risco de perder? Guarda-roupa eu vou perder. Guarda-roupa, a cômoda, as cômodas, duas cômodas, mais um guarda-roupa aqui atrás. Nesta outra casa, o problema foi pior. Geladeira, fogão e guarda-roupas, tudo embaixo d'água. Não dá para aproveitar nada. Acabou o sofá, moto, eu tirei a moto daqui, perto do bueiro aqui. Acabou a moto, carro, tirei rápido aqui. Não dá para aproveitar nada. O cachorro da família do seu Everton achou abrigo em cima de uma cadeira. Em um dos quartos, o casal de filhos dele e a sobrinha, que estava com uma menina de dois meses, passaram a tarde inteira em cima de uma cama. A gente teve que colocar em cima da cama, em cima do sofá. Onde deu para colocar as crianças, a gente teve que colocar. Para essa moradora, foi bem mais difícil. A casa dela alagou toda. A geladeira estava submersa. E ela ainda tentava salvar a televisão, quando o eletroeletrônico bateu no fio e a TV caiu na água. Que situação! Cada vez que chove é isso. A última vez que choveu, eu tive que sair pelo telhado com os meus filhos, entendeu? Então, cada vez vai ficando pior, entendeu? Os moradores do conjunto disseram que essa foi a primeira vez que o Igarapé transbordou desse jeito. Eles culpam uma tubulação de esgoto mal colocada em uma das ruas. Fizeram uma tubulação parecida com essa aqui, da rua 9 para a rua 11. E aí aterraram e diminuíram a passagem de água, entendeu? E aí ocasionou esse tipo de problema que está acontecendo agora. Porque antigamente não era assim. Depois que aterraram, ocuparam um espaço lá de terreno, aí a vazão diminuiu e começou a alagar a casa. A casa de todo mundo aqui alagou, entendeu? Todo mundo no prejuízo. Foram mais de seis horas de chuva. 200 milímetros de água, segundo a Defesa Civil do município. As zonas norte e leste foram as mais prejudicadas. No Monte Sinai, no Riacho Doce e na zona norte, os moradores fizeram vídeos das ruas completamente alagadas. No São José, na zona leste, os moradores também tiveram que enfrentar a água para conseguir sair de casa. No Iléia, na zona centro-oeste, não foi diferente. Os comunitários também sofreram com alagamentos nas ruas. E no João Paulo, na zona leste, o muro desta escola desabou em cima dos carros e atingiu até a unidade de saúde. A segurança do local teve que ser reforçada. O micro-ônibus com 35 pessoas atingiu um poste de energia elétrica no quilômetro 91 da M010, que liga Manaus a Itacoatiara. Três passageiros que voltavam de um evento religioso morreram eletrocutados. O acidente foi na noite do último sábado. Esse morador de um sítio próximo ao local disse que ainda chegou a socorrer as vítimas. Aí chegou a energia no micro-ônibus, triscou no fio elétrico. Aí que deu a descarga elétrica nele. Aí os pessoal foram pular do ônibus. Alguns se salvaram, mas três não. Cerca de 35 membros da igreja Testemunhas de Jeová voltavam de um evento na M010 quando bateram nos fios de alta tensão. O acidente foi no quilômetro 91 da M010. O poste já foi substituído. E a suspeita é que um fio de alta tensão tenha pego no retrovisor do micro-ônibus ocasionando a descarga elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Rio Preto da Eva, o acidente aconteceu a partir de outro acidente, quando o motorista de um carro de passeio teria acertado o poste e fugido do local sem informar que os fios de alta tensão tinham caído na pista. Quando o carro entrou em contato com a fiação, pegou fogo o ônibus. Uma parte que nós avistamos lá, uma parte do micro-ônibus estava queimado o pneu traseiro. E as pessoas se assustaram, estavam em estado de choque. Algumas dessas que foram tragas para o hospital. Três pessoas morreram eletrocutadas ao tentar deixar o micro-ônibus. O casal Francisco de Assis Souza e Mineia Souza. Além do outro membro da igreja, identificado como Carlos Augusto Lopes. Os corpos foram encaminhados para Manaus. Abalados, familiares do casal que estão sendo velados neste salão, não quiseram falar sobre o acidente. A gente lamenta muito. Lamenta muito pela família, que é uma família bacana, as pessoas íntegras, entendeu? Pelo menos 18 passageiros que estavam no ônibus foram socorridos e levados para o hospital de Rio Preto da Eva. Algumas com escoriações pelo corpo, muitos assustados com o acidente, com o nível do acidente alto. Os corpos de Francisco de Assis e Mineia Souza devem ser enterrados nesta segunda-feira no cemitério Tarumã, zona oeste da capital. A polícia civil de Rio Preto da Eva deve investigar o acidente. E agora vamos falar de esporte. No fim de semana, o Nacional fez mais um treino-jogo, dessa vez com a equipe do Holanda. O Nassa já pensa no jogo do dia 29 no Acre, pela Copa Verde. O Nacional Futebol Clube fez mais um treino-jogo, na própria casa. Dessa vez, o convidado foi a equipe do Holanda. Para o técnico do Nassa, o jogo foi para a adaptação do time. Até porque toda a equipe é nova. Alguns jogadores eu não conhecia, via falar, mas não vi jogar. E a convivência é o melhor momento, esse é o melhor momento para uma convivência, para a gente aprender a conhecê-los. No jogo, deu para ver que o Nacional está trabalhando o ataque e as jogadas ensaiadas. Lana não tirava o olho, dava as orientações do jeito dele. O Holanda também partia para cima, não deixou feio. O Nacional entra em campo com todo o elenco para a temporada 2017 e segue com treinamento intensivo para o primeiro desafio do ano em competições no dia 29 de janeiro em Rio Branco, no Acre, contra o Galvez. pela fase preliminar da Copa Verde. O Alan Bahia é uma das promessas do time. Tem que treinar firme, a gente sabe que não está 100% fisicamente ainda, mas o professor está fazendo um excelente trabalho. Espero que até o dia da estreia a gente está bem. E olha, uma exposição num shopping da Zona Norte de Manaus mostra um pouco da trajetória de uma das maiores bandas britânicas, os Beatles. A maior e mais bem-sucedida banda de todos os tempos. Quem nunca viu ou apenas já ouviu falar dos Beatles? De Liverpool, a banda de rock britânica surgiu nos anos 60 e desde lá, o quarteto formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr conquistou o mundo inteiro. Aqui em Manaus, os fãs e admiradores podem conferir uma exposição intitulada Revolution em um shopping na Zona Norte da capital, um acervo de Antônio Malagoli, que há 33 anos roda o Brasil. Trazer entretenimento, cultura e lazer para a cidade de Manaus. Oferecer um evento diferenciado. Aqui possui diversas peças originais, como este disco de ouro dado ao colecionador pelos próprios Beatles. Quem passa aqui na exposição se remete a bons momentos da música britânica. Os Beatles são uma influência acho que para toda a geração de artistas que fazem a história da música brasileira. Os itens adquiridos na exposição são datados desde 1963. Aqui tem várias fotos do próprio colecionador com cada um dos integrantes e autografadas. Relógios e muitos outros itens que chamam a atenção até de quem é mais louco. Eu começo a viajar mesmo, toda essa história da música. Inspirado no clássico Yellow Submarine, um grande submarino foi montado no meio do shopping. Dentro dele, as crianças têm contato com um painel de controle e telas de TV que exibem o fundo do mar. Além de um periscópio para ver o que acontece na superfície. Aqui eles escorregam e vão direto para o mar de bolinhas. E logo depois, para a Sala das Estrelas. E para finalizar, as crianças participam de uma oficina de pintura. Tem a oportunidade de vê-los, né? Saber um pouquinho da história, da trajetória. Eu adoro os bitos! A exposição vai até fevereiro e a entrada é gratuita. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho